Oi galera hoje nós vamos falar de um assunto muito importante aí para quem gosta de caçar paca com ceva beleza hoje não tá falando um assunto aí muito importante aí para nós gosta de tá esperando o paca aí numa ceva é um assunto que o pessoal fez muitas perguntas para mim para mim fazer tá fazendo passando esse vídeo aí fazendo esse conteúdo sobre esse assunto beleza para quem não me conhece eu sou o Inajá caçador e hoje eu preferi para mim falar sobre esse assunto eu preferi estar vindo em uma ceva minha que só tem paca e cutia nela beleza para tá facilitando mais para vocês galera é o seguinte é quando você vai esperar a paca a paca não tá entrando na sua ceva você tá tratando da ceva você trata 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 aí quando você chega na ceva a ceva tá toda limpa que a paca comeu mas o dia que você sobe para esperar a paca chega na ceva em volta da ceva mas não entra na ceva eu vou estar falando sobre isso pessoal para vocês para tentar dar uma esclarecida dar uma clareada galera é o seguinte a paca quando ela entra chega na ceva em volta da ceva quando você sobe no seu mutar e a paca chega na em volta da sua ceva mas não entra ela fica rodeando ali galera o seguinte é essa paca é uma paca muito arisca quando ela não entra na ceva é porque ela é uma paca muito arisca e ela não tá entrando na ceva por quê é porque ela já foi atirada em algumas outras cevas alguém atirou nela e errou o tiro uma ou duas vezes e ela acabou se tornando uma paca muito arisca para a ceva então o que essa paca faz essa paca é ela chega na ceva fica em volta da ceva mas é só para pegar o alimento que outras pacas ou outras cutia estão carregando essa paca com certeza não vai entrar na ceva de jeito nenhum se ela for uma paca tirada então ela chega em volta da ceva para ficar procurando alimento que a cutia carregou ou tatu carregou da lide da ceva e resto de comida e eu até mesmo outras pacas procura um lugar assim em volta da ceva ali fica comendo a paca mais mansa ela entra na ceva carrega debaixo das gaiadas ali fica comendo aí essa paca arisca chega e fica comendo o resto dessa dessas mangas dessas frutas e desse milho que os outros animais carregou ela ela não chega na ceva para entrar na ceva porque ela é muito arisca e o que tornou era ela arisca pessoal foi o próprio caçador mesmo que focou o farolete nela tirou e errou deu um tiro dois tiros essa paca não entra na ceva de jeito nenhum nem vai entrar beleza para você acabar batendo essa paca aí só com a visão noturna é isso pessoal já aconteceu muito comigo eu tratar da ceva e tratar tratar chega lá ceva toda comida beleza mas o dia que eu esperar subir no meu multar é a paca chegava tarde da noite rudeava a ceva inteirinha mas não entrava beleza isso já aconteceu muito comigo e muitas das vezes pessoal a ceva tá toda comida e você achando que aquela paca lá arisca que tá entrando na sua ceva mas não é ela pessoal é outras pacas ou cutia ou tatu outros animais que tá comendo aí o dia que você sobe no seu multazão lá para esperar todo contente achando que a paca tá acabando com a sua ceva e é outros animais aí você aí por consideração a paca arisca chega fica em volta da ceva e você fala para caramba mas quando eu venho tratar da ceva o bicho tá comendo para caramba o dia que eu vou subir no meu multar para esperar ela não entra na ceva porque porque pessoal é pode ser 100% de chance que é outra é cutia às vezes outras pacas tatu o coati que tá comendo muito na sua ceva você achando que é só paca paca outra coisa pessoal você tem você tem para esperar a paca você tem que saber a diferença do comida da paca e o comida da cutia meus amigos é a cutia principalmente na ceva dessa aqui ó que é uma ceva de manga você tem que diferenciar o comida da cutia para o comida da paca é a paca ela come a polpa da manga e abre o caroço para comer a castanha que tem dentro do caroço da manga e a cutia mesma coisa a cutia também como o caroço da manga abre o caroço da manga e como o miolo que tem lá dentro também como a polpa da manga se você não for uma pessoa experiente uma pessoa esperta você se confunde muito que a cutia faz igualmente a paca na ceva de manga na ceva dessa aqui você tem que ter muita experiência beleza e como que você faz para saber o comida da cutia ou comida da paca na ceva dessa aqui de outra manga qualquer outra ceva e a cutia pessoal quando ela chega na ceva muito das vezes maioria das vezes ela cata uma manga dessa daqui ou uma fruta qualquer outra fruta ou uma espiga de milho e carrega ela carrega para longe hoje ela carrega para um lugar amanhã ela vem ou no mesmo dia tarde carrega para outro lugar a paca não pessoal a paca ela vem e pega uma manga dessa aqui ela anda uns dois três metros aí às vezes até menos da ceva e como ele debaixo de uma gaiadinha aí você chega na em volta da ceva você vê aquele monte de comida montadinha assim em volta da ceva aí ali você pode ter certeza que a paca toda noite ela está comendo no mesmo lugar você vê que o lugar está liso onde ela pega o caroço de manga a manga vai roer lá aquele mesmo lugar beleza só que também pessoal tem paca que come no mesmo lugar em cima da ceva quando ela é muito mansa ela a paca acaba comendo em cima da ceva pessoal isso é muito bom quando a paca está comendo em cima da ceva quando a paca não carrega isso é muito bom beleza pessoal é eu tô com dois caroço de manga aqui para mim mostrar para vocês o comido da cutia e esse é o comido da cutia você tá vendo é a cutia ela abre só um buraquinho no caroço da manga e puxa aquela castanha entendendo caroço vou mostrar outro aqui para vocês ó ela abre só um buraquinho beleza a paca não meu amigo para você saber que a paca tá comendo em cima da sua ceva você vai achar essa pedaceira aqui ó a pedaceira dessa casca aqui a paca mói essa casca inteira para poder tirar a castanha ela mói tudo deixa moidinha essa casca aqui do caroço da manga para tirar a castanha que tem dentro beleza então seja se você chegar na sua ceva e deparar com caroço de manga desse aqui todo muito moído um monte moído assim no lugar só disso aqui é a paca que comeu pessoal ela tava a paca mansa tá comendo em cima da sua ceva beleza você pessoal você caça a paca você tem que diferenciar muito para você não tá confundindo na sua ceva tá confundindo se a paca ou se a cutia que tá comendo bastante na sua ceva beleza amigo caçador outra dica muito importante para você que gosta de esperar a paca você trata da sua ceva aí o mês todo esperando chegar o dia da lua cheia da lua nova para você esperar a paca e a paca tá comendo muito você tem certeza que a paca tá comendo muito o dia que você você for esperar a paca para você não perder a viagem você trata da dessa ceva uns três dias antes de você subir no seu mutá para esperar três dias antes de você subir para esperar a paca joga bastante alimento três dias antes e o dia que você chegar nesse terceiro dia que você for esperar você não leva alimento para sua ceva beleza você não leva alimento se levar leva uma duas manga uma duas espigas de milho leva muito pouquinho alimento mesmo e coloca lá na sua ceva beleza para que a paca não esteja desconfiando não esteja esses mano aí da mão beleza aí a noite que você for esperar você a leva duas manga três manga no máximo duas espigas de milho três espigas de milho no máximo e amarra no pé de uma árvore desse aqui ó deixa amarrado um pouco alimento para ela não descontar desconfiando da mão entrando na cerveza e saindo e nem tá sentindo o seu cheiro beleza nos alimentos que você jogou em volta da ceva que isso vai te ajudar muito você tem ter cem por cento de sucesso na sua caçada de paca e de espera beleza é isso aí amigo caçador espero que vocês tenham gostado do vídeo se você ficou até o final forte abraço Deus te abençoe beleza e tamo junto pessoal logo logo vai ter mais conteúdo sobre paca se você que tem dúvida se você tem algum algum problema tá tendo algum problema aí na sua ceva deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo para você beleza tá tirando tirando aí passando além por suas dúvidas tamo junto amigo caçador Deus abençoe cada um de vocês até o próximo vídeo